Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Dica Malorca X Atletique Bilbao, La Liga, Campeonato Espanhol, 01-05 Confira, os melhores prognósticos para Malorca X Atletique Bilbao nesta segunda-feira, 1º de maio, pela 32ª rodada da La Liga 2022-23. A partir das 14h, a bola rola no estádio São Moiquis. Atletique Bilbao. Em casa, os Rojos jogam como favoritos à vitória. Mas o time basco, não é bobo e tem suas qualidades especiais. Ambas as equipes marcam. Não a partida entre Malorca e Atletique Bilbao, promete em São Moiquis ser bastante equilibrada. Eles são duas equipes, que priorizam o trabalho defensivo, e jogam com formações, que possuem muitos jogadores na defesa. Não será um jogo de muitos gols, muito pelo contrário. Malorca e Atletique Bilbao, costumam fazer jogos de poucos gols, e essa é uma tendência neste jogo nos mercados de número de gols. Aqui a melhor opção, é abaixo de 2,5. Prognóstico Malorca x Atletique Bilbao. Informação importante Malorca é 12º na La Liga com 40.7º na La Liga, está lutando para o Atletique Bilbao por uma vaga nas competições continentais. No último jogo, o Atletique Bilbao perdeu em casa para o Sevilla. Espanha 1ª Liga 15-08-22 o Malorca, ocupa a 12ª posição da La Liga e chega a esta fase final do campeonato sabendo, que fez uma temporada segura evitando a despromoção, que tem sido seu maior receio. Com 40 pontos somados em 31 jogos, Rojo está 9 pontos acima da zona de rebaixamento. Chegou a chegar na vantagem contra o Atlético de Madrid na última rodada, mas deu a volta por cima, e perdeu por 3, a 1 no City-Vas Metropolitano. Para este duelo em casa, Javier Aguirre tem duas dúvidas. Nastasic e Augustinson. Mas não há desfalques confirmados provável escalação do Malorca. Rajkovic, Railo, Valgente e Adzicadunic, Pablo Maffeu, Morlanes, Galarreta, Kang Inley e Jaume Costa. Muriki Indiay. Técnico. Javier Aguirre a derrota em casa para o Sevilla na última rodada deixa o Atlético Bilbao 3 pontos atrás do Real Betis, líder do G6. Jogador em destaque. Kang Inley e o jogador sul-coreano Kang Inley, do. Javier Aguirre. Obrigado.